Muito obrigado, Zé Augusto Padua, pela sua excelente palestra, uma demonstração do conhecimento sobre a história do processo de ocupação do nosso território. E agora passamos para a última palestra e, com muita satisfação, eu gostaria de apresentar o advogado, o doutor Rubens Rizek, que é secretário adjunto de Meio Ambiente do Estado de São Paulo e também coordenador da Comissão Paulista de Biodiversidade. Por favor, doutor Rubens Rizek. Bom dia, cumprimentar o Walter, Jolie, Pádua e, em especial, em São Paulo, ele é conhecido como o rei da ecologia, o professor Paulo Nogueira Neto. Não é verdade, outro dia teve uma parada na cidade natal do professor Paulo e falou, professor Paulo, nós vamos fazer uma homenagem ao senhor, o senhor vai subir no carro alegórico aqui e vai sentar nessa cadeira. Ele não entendeu bem o que aconteceu, subiu lá, sentou na cadeira, saiu o carro alegórico e estava lá, o rei da ecologia, com coroa, tudo, trono, mas foi muito significativo isso. Queria fazer um cumprimento especial ao Zé Pedro, Vera Costa, Kit, que estão aqui, são da equipe da secretaria, que tem uma história muito longa e muito densa na área da biodiversidade e que me ensinam ou tentam me ensinar alguma coisa dessa temática e que eu vou tentar passar para vocês aqui. Eu fui antecedido por gente da academia que dedica a vida, são orgulhos nacionais e estudam a questão da Mata Atlântica de uma forma bastante profunda. Eu acho que quando os organizadores desse evento me chamaram, pediram, inclusive, para que a gente desse um viés um pouco mais prático da realidade de gestão pública aplicada à restauração ecológica, à questão da biodiversidade, especificamente na Mata Atlântica. Como é que eu treco aqui? Ah, foi. Olha, esse daqui é um gráfico, agora eu vou deixar louco o meu amigo da câmera. Esse daqui é um gráfico que a gente chama, a gente brinca lá na secretaria, que é o gráfico sorriso. É que o sorriso ainda está meio torto e o nosso objetivo até 2020 é completar o sorriso. Este mostra o ponto de inflexão colocado pelo Walter na sua fala inicial. Vocês observem aí, e acho que todo mundo colocou isso aqui já, você vem com sucessivos, um processo sucessivo de diminuição da cobertura vegetal nativa, estou falando do Estado de São Paulo, inventário vegetal do Estado de São Paulo, e a partir do final dos anos 90, aí você encontra o ponto de inflexão e você começa a observar que não só a cobertura nativa parou de diminuir, como ela voltou a crescer. Voltou a crescer. E hoje, o nosso último inventário, ele é de 2010, foi concluído em 2010. Ele foi feito de forma bastante, bastante amiúde, pegando fragmentos de 0,25 hectares, quer dizer, com análise de textura, de imagem, enfim. Nós estamos com 17,5% da cobertura vegetal nativa e crescendo. Este mapa já foi mostrado, quer dizer, um pouco é a representação gráfica do inventário vegetal do Estado de São Paulo. Aqui, nós temos um gráfico que eu gosto muito, porque ele mostra o percentual de cobertura vegetal nativa por município. E lá em São Paulo, nós temos uma tradição de trabalhar município por município. Nós temos alguns programas bastante consagrados, com muita adesão municipal, município por município. A gente tem índice, tem lá um programa chamado Município Verde Azul, e que tem uma premiação, todo ano, dos municípios que conseguem maior avanço na área ambiental, em gestão ambiental. E é uma grande festa. Esse ano lotou, tinha 3 mil pessoas, os prefeitos recebem prêmio. É muito bacana. Então, a gente tem essa análise, como vocês podem ver, tem município no Estado de São Paulo que passa de 90% de cobertura vegetal nativa. São esses mais escuros, em verde mais escuro, e, no verde mais claro, os municípios que, às vezes, não chegam a 10% de cobertura vegetal nativa. Agora, o que é interessante é que a gente percebe que tem um buraco ali. Ali, tem uma espécie de um... No mapa anterior, ele também é representado. Estão vendo ali? Tem um buraco ali. Aí eu coloquei uma imagem, porque casa muito com o que o Pádua disse. Não está pegando aqui. Pronto. Do histórico, das razões históricas. Vejam vocês que nós temos o IGC, lá em São Paulo, é de 1886, quando a gente começou a fazer. Este mapa, que tem 125 anos, ele mostra este buraco branco, que são, como é que é? Terras desconhecidas e habitadas por indígenas. Então, quer dizer, o pessoal que foi fazer os levantamentos cartográficos do Estado de São Paulo, aquele pedaço ali não tinha nada nem ninguém. Então, nós estamos falando que aquele pedaço todo ali, ele foi ocupado no século seguinte, no século XX, quer dizer, que foi a ocupação forte daquele pedaço ali. De modo que isso mostra que há uma associação entre a ocupação recente e uma degradação maior. Isso faz a gente pensar muito, muito, que é o que está acontecendo no cerrado aí, que o Pádua colocou bem. A ocupação recente, ela é mais eficiente do ponto de vista da degradação. É muito interessante isso. Bom, de qualquer maneira, continuando, o inventário florestal, ele mostra alguns dados no Estado de São Paulo também interessantes. O nosso território lá é de 24,8 milhões de hectares. Nós temos 17,5% de cobertura vegetal nativa. A área considerada não urbana, quer dizer, a área... Porque é de 20,5 milhões de hectares. São Paulo tem manchas urbanas gigantescas, gigantescas. Tem uma megalópole que pega Campinas ali, Vale do Paraíba e região metropolitana de São Paulo, emendando na região metropolitana de Santos, com uma mancha urbana gigantesca. Então, nós temos menos área aí, pegando também o que disse o Pádua antes, quer dizer, sem ser romântico, é lógico que nós não querer fazer recuperação ecológica em cima de mancha urbana. Mas nós temos 20,5 milhões de hectares para trabalhar. Com relação aos 20,5 milhões de hectares, 21% de cobertura vegetal nativa. O bioma Mata Atlântica em São Paulo pegava 68% deste território original de 24,8 milhões de hectares, o que dá 16,8 milhões de hectares, sendo que 4,1 milhões de hectares hoje estão ocupados por remanescentes. Se você fizer a conta excluindo o bioma Cerrado, nós vamos ver que desta cobertura vegetal nativa de 17,5%, 24,4% é o que restou do bioma Mata Atlântica, que, por sua vez, representava 68% do território paulista. No Cerrado, a situação é muito pior, mas muito pior. Aí é uma vergonha. No Cerrado, que representava, representa 32% do território da área de São Paulo, é Cerrado, uma área total de 7,9 milhões de hectares, sobrou 200 mil hectares de remanescentes em fragmentos. 8 mil pequenos fragmentos de Cerrado, 200 mil hectares, o que dá 2,7% da cobertura vegetal do bioma original. Então, vejam que, por incrível que pareça, São Paulo está bastante melhor na cobertura vegetal, nos remanescentes em Mata Atlântica, do que de Cerrado. O total de esses 17,5% de cobertura vegetal nativa em São Paulo são mais ou menos 4,3 milhões de hectares, o que dá quase o dobro da Bélgica. Bom, tendo em vista esse quadro, e no esforço para atingir duas coisas, primeiro, crescer com bastante ousadia e bastante ambição, aumentar a cobertura vegetal nativa no Estado de São Paulo, foi criada, no ano passado, a Comissão Paulista de Biodiversidade, muito inspirada nas comissões federais do passado e etc., presididas, inclusive, pelo Zé Pedro Oliveira Costa, que é o secretário-executivo da Comissão Paulista de Biodiversidade. A partir daí, nós montamos vários grupos de trabalho, e isso é um pouco chato agora falar para vocês, porque é uma coisa mais operacional, mas acho que vale a pena, até como exemplo de metodologia de trabalho, porque está dando certo, e vocês vão ver que está dando certo. Nós criamos uma série de grupos de trabalho e nós decidimos que o guia para o nosso trabalho era um guia de um tratado internacional, de um protocolo internacional, uma convenção internacional, Brasil é signatário, que São Paulo também aderiu, que é a Ixinagoia. Então, nós dissecamos a Ixinagoia. Nós fizemos vários seminários, conversas, reuniões, foi a exaustão. Dissecamos a Ixinagoia e tentamos trazer tudo o que lá era previsto ou era colocado como meta a ser buscada e trouxemos para as especificidades da nossa realidade ali no Estado de São Paulo, em gestão ambiental no Estado de São Paulo. E daí nós tiramos uma matriz de atuação que, por sua vez, aí tem um pouco o histórico dos trabalhos dessa comissão. Mas esta matriz, primeiro nós fizemos um inventário de medidas possíveis para atingir na goia. E são centenas de programas e projetos que pululavam, tanto vindo de ONGs, quanto vindo de órgãos públicos, na área de biodiversidade. Então, nós fizemos aí uma metodologia de escolha, uma espécie de curva ABC, porque a gente precisava dar foco. E isso, do ponto de vista prático e objetivo de gestão, se a gente não tiver foco, medida, indicador, fica essa coisa romântica que o Pado se referiu. Então, a gente pegou e fez um diagrama aí para tomar a decisão em quais medidas teriam mais resultado, vitórias. E fizemos aí uma matriz em sete temas, separamos algumas metas de Nagoya por número, programas dados pelo protocolo de Nagoya por número, separamos nas sete. Eu não vou ficar aqui, porque isso aqui é muito operativo. Dali nós tiramos 30 produtos, 30 goals, a gente chama de goal. 30 goals com meta para 2020. Cada um dos goals, ele tem aí os seus responsáveis, tem um grupo de trabalho, tem um cronograma, tem orçamento, o PPA do Estado de São Paulo foi feito em função de atingir os goals. Então, foi assim que a gente montou a nossa matriz e estamos trabalhando muito firme, com muita gente, muita gente boa, muitas instituições, tudo acompanhado por esta Comissão Paulista de Biodiversidade. O que é legal é que o resultado desse trabalho, acho que acabou a pilha aqui, viu, Pado? Você terminou a pilha aqui. Ah, pronto. Onde que aponta? Ah, bom, obrigado, viu. Não tinha, tio. Ah, não deu certo, olha aí. Agora deu. Bom, eu fiz essa... Aqui, tio Zé Pedro, que cuidam da Comissão Paulista de Biodiversidade, fizeram umas 60 transparências em que mostra essa matriz de projetos, trabalhos, ações, programas. Eu não vou passar isso aqui, porque vai estourar o tempo e a moça acabou de me mostrar que metade do meu tempo já se foi. Então, eu fiz essa transparência ontem à noite, você não fica brava. Resumindo, de forma mais simples, e permitam ser um pouco mais simples, mas mais objetivo, quatro pontos. Fiscalização, ampliação das unidades de conservação, incentivos à restauração e pesquisa aplicada. Com relação à pesquisa aplicada, eu não vou falar mais nada, porque vocês tiveram aqui, uma das maiores autoridades brasileiras em pesquisa na biodiversidade aplicada, que é o Carlos Jolie, e ele mostrou que o projeto Biota FAPESP, que já é um projeto que já formou mais de 200 doutores, já aplicou 122 milhões de reais, e já gerou, e isso que é muito importante, eu vou ressaltar o que ele disse aqui, é o projeto que gerou pelo menos 20 textos, diplomas normativos que vigoram e que, de forma imperiosa, de forma impositiva, vinculam decisões governamentais. Então, são decisões governamentais vinculadas em textos legais que foram construídos a partir de pesquisa aplicada, feita por este exército, comandado, dentre outros, pelo Carlos Jolie. Com relação à fiscalização, a ideia é o seguinte, o remanescente que existe congela. Simples assim. O remanescente que existe congela. Então, em São Paulo, há alguns anos, nós trabalhamos com o que a gente chama de desmatamento zero. e é zero mesmo. Então, a partir daí, nós construímos um sistema de fiscalização nós construímos, aí, passou duas agora. Nós construímos o sistema de fiscalização com monitoramento eletrônico. Esse monitoramento eletrônico, nós estamos programando o lançamento de um novo módulo agora em novembro deste ano. Isso é uma coisa muito legal, viu, Jolie? Viu, Pádua? O monitoramento eletrônico é o seguinte, você começa a detectar anomalias no comportamento vegetal por análise automática feita por sistema em textura de imagem. O sistema envermelha a região que está tendo alguma coisa estranha. E aí você tira um extrato e manda a fiscalização, mas assim, imediatamente. Além disso, nós monitoramos, isso já está feito, todas as viaturas da fiscalização, já tem GPS, a gente georreferencia tudo. E, a partir de novembro, viu, Paulo? Nós vamos lançar, o processo de fiscalização vai ser, a partir de novembro, nós vamos começar a trocá-lo, que hoje ele é muito feito em papel, mas o processo integralmente eletrônico, com a instrução do processo, foto, filme, vídeo, enfim, gravações eletrônicas, tudo eletrônico, para ter muita agilidade na fiscalização, que já é boa. O Corta-Fogo, ano passado, reduziu, foi um esforço extra, reduziu em 50% incêndios. Policiamento Ambiental em São Paulo, hoje, tem 2.500 homens em campo, homens e mulheres. Tem que trocar aqui, homens não podem mais, são policiais em campo, 2.500. Animais silvestres apreendidos dão uma média de 30 mil ano, que é uma barbaridade. A maioria dos animais silvestres apreendidos são de aves, são aves. Quilômetros percorridos pelas viaturas, 10 milhões, a gente monitora isso aproximadamente, porque nós temos GPS em todas as viaturas. nós fazemos uma média de 15 mil autuações por ano, 15 mil autuações, não é pouco, em 100 mil vistorias, todos os anos. E conseguimos, nessa atividade, aprender em uma média por ano de mil armas de fogo. E agora? Isso daqui é um mapa que mostra um pouco a distribuição das autuações no Estado de São Paulo. São as autuações ambientais em 2010, o que mostra que a fiscalização vai em cada cantinho. aqui é um pouco como... São 107 pontos, quartéis de polícia ambiental. Polícia ambiental, não é coisa dividida. E nós temos... Não vai. Aí, olha. Será que... Você não quer passar no dedo? Eu vou fazer o seguinte, você passa no dedo. Isso daqui são os 10 escritórios que julgam os autos de inflação, pode passar. Isso daqui é um pouco como a gente faz o monitoramento por viatura, pode passar. Isso daqui a gente georreferencia as infrações todas e tem um controle, porque daí você pode... Quando você tem uma concentração de problemas numa mesma área, aí você joga política pública lá, porque tem alguma coisa acontecendo. Às vezes é o prefeito, que é um prefeito desmatador, às vezes você tem lá... Enfim. Então, a gente consegue enxergar isso no Estado como um todo. Vamos para frente? Nós temos um negócio na fiscalização da madeira que é espetacular, é um case mundial. O policial, ele fotografa um fragmento da madeira na fiscalização e manda para o Instituto Florestal analisar. Pode passar? O Instituto Florestal analisa e diz se aquela madeira é madeira de reflorestamento ou não. Meio que online. Se não for madeira de reflorestamento, aprende tudo, multa o cara, aprende, às vezes dá flagrante, etc. Pode passar? Aí nós fazemos... Estamos fazendo um curso para ajudar a Polícia Rodoviária Federal também a fazer a mesma coisa. Pode passar? Bom, com relação à fiscalização, ao congelamento dos remanescentes, é isso. Agora vamos falar de conservação. Além de congelar o que tem, a gente tem um programa de ampliar de forma bastante ousada a conservação. Hoje a gente tem uma conservação razoável. Em proteção integral, nós temos quase um milhão de hectares. É uso sustentável, 4,6 milhões de hectares. O que é interessante é que dos 4,6 milhões de hectares em área protegida, você ainda tem, nas áreas protegidas, mais especificamente nas APAS, muito espaço para fazer a recuperação ecológica, a recuperação vegetal. Quer dizer, é uma coisa que a gente tem que focar. E os remanescentes, portanto, em áreas protegidas, fora de áreas protegidas, do total do Estado de São Paulo do inventário florestal, é 1,4 milhões de hectares. Também aqui tem muito espaço para crescer. Vamos para frente? Aqui é um mapa das áreas protegidas do Estado de São Paulo. Como o Jolie e o próprio Padua já falaram, elas têm a proteção integral, que são esses verdes, o que está em verde, está mais concentrado aqui nessa região da Serra do Mar. Mais para frente? Vamos para frente? Agora tem uma novidade que é um exemplo, fruto dessa Comissão Paulista de Biodiversidade, que vai ser anunciado agora, primeira mão, Walter. Professor, Paulo, amanhã, se tudo correr bem, mas vamos esperar até amanhã, peço que todos rezem hoje, talvez nós consigamos criar amanhã aqui na Rio Mais 20, mais uma unidade de conservação muito importante, que é o Parque Estadual Nascentes do Paranapanema, algo em torno de 25 mil hectares. É um fragmento absolutamente preservado, talvez uma das áreas mais preservadas da Mata Atlântica brasileira. Vamos para frente? Ele vai fazer parte de uma coisa que a gente chama de mosaico de conservação do Paranapiacaba, que é uma região de quase 300 mil hectares, toda ela preservada, mas com muita unidade de conservação de proteção integral. Temos lá o Intervales, temos o Carlos Botelho. Agora nós estamos negociando com a Votorantim uma reserva particular que é bastante grande, de 33 mil hectares, grudada em Jurupará, que é um parque espetacular, com a conexão para a Jureia. Vamos para frente? Aqui a foto do satélite, esse parque novo. Vamos para frente? Mas não é só esse parque, não. Nós lançamos agora, no último dia 5, a ampliação do Morro do Diabo, do Aguapeia e Peixe, lançamos várias RPPNs. Aliás, vou falar de RPPN, se der tempo. Mas RPPN tem um espaço espetacular para crescer. No dia 5, nós assinamos o PSA da RPPN. É muita sigla, mas isso é espetacular. Nós vamos dar um incentivo financeiro, aliás, já separamos 4,5 milhões de reais para incentivo financeiro a quem fizer a sua reserva particular. O ecoturismo é muito importante nessa história. O ecoturismo dá aquilo que todo mundo aqui falou. Nós precisamos achar a equação econômica da conservação, a equação econômica da restauração. Hoje, e aí vem muito essa coisa histórica da formação da nossa cultura, as comunidades, às vezes, que beram uma unidade de conservação... A próxima vez que você me leva a coisa desse negócio, eu vou rasgar em mil pedaços. Fala para ele parar de me mostrar o negócio. Eu nem comecei, filho. Eu vou ficar falando mais uma hora. Esquece. As comunidades do entorno das unidades de conservação às vezes veem a unidade de conservação como um estorvo. Isso é histórico. A partir do momento que você consegue montar ecoturismo e que as comunidades do entorno começam a oferir renda, emprego, desenvolvimento por conta da floresta de pé, você muda completamente, radicalmente, de uma hora para a outra. É interessante quando você vem com um projeto de ecoturismo bem feito, às vezes, instituições tradicionais do município, políticos, e dizem que esse negócio aqui não pode desenvolver, não pode desenvolver, está tudo congelado, etc. Eles viram de uma hora para a outra. Vamos incentivar aqui porque o ecoturismo começa a trazer renda, começa a trazer emprego, começa a dar... Então, nós temos um projeto até com o BID, é um projeto bastante grande, ecoturismo em São Paulo, está indo super bem. Próximo. Enfim, ferramentas do projeto ecoturismo, que está indo bem. Próximo. Que integra a restauração ecológica, nós fazemos banco de dados também, outra forma, outra oportunidade para a restauração ecológica é a PP. A PP é o seguinte, com código velho, código novo, seja lá qual código, a PP tem que recuperar. A PP tem que recuperar. Então, se a PP tem que recuperar, tem que recuperar. Nós temos um parceiro, que é a Fiesp lá. A Fiesp nos ajuda. Próximo. A gente cadastra áreas para recuperação. Nós temos... Passa mais um, não sei se está depois. Não, volta. Esse daqui é o projeto de recuperação da Serra do Mar, que tem mais ou menos um bilhão de reais aplicados na recuperação ecológica da Serra do Mar, em conjunto com o BID, e é considerado hoje o maior projeto ambiental do mundo, ou um dos maiores projetos ambientais do mundo. Esse projeto tira as comunidades. Quando começou isso, não é, Jolie? Todo mundo falou, não, não vai dar certo esse negócio. Foi um contrato assinado com o BID em dezembro de 2010. Não está na primeira fase, 750 milhões, e agora nós estamos assinando a segunda. Tira as comunidades que estão há décadas na Serra do Mar. saem, vão para conjuntos habitacionais ambientalmente bem construídos, em locais, em alternativas locacionais corretas, e as casas, bairros inteiros, são demolidas, é retirado em túlio, é reciclado em túlio, e é feita a recuperação ecológica, na Serra do Mar. Fazendo isso em glebas bem grandes. O projeto é espetacular. É que eu não vou ter tempo aqui de falar, senão ele vai me bater. Vamos para a frente. Também a gente usa, uma outra oportunidade, a compensação de empreendimentos. Por isso que os empreendimentos, dependendo do empreendimento, ele é bem-vindo, porque o impacto que ele gera, e sempre tem impacto, às vezes não é tão grande, mas a gente extrai do empreendimento, no Rodómino até é grande o impacto, mas, enfim, a gente extraiu só na recuperação ecológica em mata ciliar mil hectares que o empreendedor faz a recuperação, mas aí faz em massa. Não é essa coisa de fechar, não, e deixar crescer. Não, é muito mais que isso. Você vai, você faz o projeto, contrata os biólogos, estuda as espécies, faz a plantio de mudas, faz a... Enfim, tudo como ele for. Próximo. Isso daqui que eu queria falar. nós estamos abrindo o cadastro espontâneo para quem tem área ciliar a recuperar. Então, o sujeito está lá, ele é proprietário, ele tem lá, ele percebe, porque, ao mesmo tempo, a população brasileira, ela entende o conceito de mata ciliar. Ele entende, ele é um conceito que vem inato, da importância na mata ciliar, porque ele está vendo o que acontece quando não tem mata ciliar. Então, espontaneamente, nós já temos 416 mil hectares de mata ciliar degradada, esperando a restauração ecológica, que a gente faz em parcerias, por exemplo, com empreendimentos da indústria. Próximo. Em São Paulo, a gente tem um estudo também da forma de ocupação. Ali, o que mais impacta é pasto, cana e, agora, a silvicultura. Por conta disto, pasto, próximo, pasto, cana e silvicultura, a gente criou os protocolos agroambientais. Isso é muito legal. A gente criou na sociedade ali, a gente certifica quem tem grandes culturas de cana e, agora, silvicultura, para ter a prática ambiental correta. Então, recuperar, fazer reserva legal, recuperar a mata ciliar, enfim, fazer o controle de exóticas invasoras e a gente certifica e monitora. E, com este certificado, o sujeito que produz tem valor agregado ao seu produto. Próximo. Esse é o etanol verde, com o protocolo agroflorestal para cana. Fizemos para o setor florestal, assinamos agora dia 5. Próximo. Aqui, um exemplozinho simples. O sujeito vai na mata ciliar, tem a floresta plantada de eucalipto, o eucalipto invade a mata ciliar, o sujeito vai lá e corta. Próximo. Próximo. Esta é a chave. PSA. Pagamentos para os serviços ambientais. Então, a gente tem que, e hoje todo mundo falou a mesma coisa aqui, a gente tem que entender que a vegetação, a floresta de pé, ela gera serviço ambiental indispensável. Isso, você tem que dar uma medida econômica a isso. e essa medida econômica tem que ser de alguma forma equacionada para que a gente mantenha e aumente a floresta de pé. Então, este caminho do PSA é interessante. São Paulo, a gente tem alguns pilotos. Deixa eu mostrar para vocês muito rápido. Vai. Projeto Minas d'Água. A gente separa o Estado por microbracias. Em cada microbracia, a gente escolheu um município e pegamos 150 minas d'água desses municípios e fizemos o PSA. A gente paga todo ano para o sujeito manter a mina d'água como se deve. O resultado, em 2010, foram 3,5 milhões de reais para isso. O resultado é estupendo. Estupendo. Então, agora a gente vai ampliar o projeto. Próximo. Este daqui é um mapa que mostra a distribuição deste projeto Minas d'Água que a gente fez em todas as regiões de São Paulo, até como piloto, para ter os resultados científicos, para depois mesurar o custo-benefício do que você paga para o produtor rural manter a sua mina com a fiscalização do prefeito. Próximo. O PSA de RPPN é importante. Este ano nós lançamos 4,5 milhões para o pessoal que faz reserva particular. Tem muito espaço para crescer isso. Próximo. 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 Biota, não vou falar, porque já foi esgotado. A gente usa o Biota FAPESP para tomar as decisões estratégicas de ampliação de conservação, de corredores de conectividade higiênica. Enfim, a gente usa o Biota FAPESP para definir as áreas prioritárias. A gente não usa a especulação imobiliária. A gente usa o Biota FAPESP. Próximo. Aqui, o Joli já mostrou. Próximo. São as prioridades de corretor. Palavra final sobre espécies exóticas invasoras. Também lá a gente toma um certo cuidado, porque, enfim, eu não vou aqui me alongar porque meu tempo já acabou faz tempo. Estou terminando, tá, gente? Mas você pega aqui o saguí do tufo branco. Estava me explicando. A Kit. Viu, Joli? E o Zé Pedro é um dos maiores especialistas em... Macaco é com ele. Está me explicando que o saguí... Olha só que coisa interessante. É que eu sou advogado, eu não sou biólogo, e essas coisas me fascinam. Eu estou aprendendo. O tal do saguí, do tufo branco, vem lá do Nordeste. O nosso aqui é o saguí de cara preta. É isso? É isso. Se não for, avise. O saguí de tufo branco acaba transando com o saguí de cara preta. E nasce o saguí de tufo cinza, que, por sua vez, é estéreo. Ou seja, o nosso saguí de cara preta está em extinção. Então, daí a importância de controle de espécie exótico invasor. Próximo. Este negócio é uma praga. É o javali. O javali veio da Europa licenciar uma criação na Argentina, Juli. E esse bicho veio da Argentina. Você vê que a Argentina manda para nós javali e frente fria. É isso aí. A gente tem o controle também. Próximo. Acabou. Gente, muito obrigado. Bom, primeiro, agradecer mais uma vez a apresentação do Rubens Guzzeck. Eu não tinha dito que ele falava muito. Eu não tinha dito. Agora, ele fala muito, porque tem muito o que mostrar. Parabéns pela sua apresentação, pelo trabalho que está sendo realizado na secretaria. Mas, durante a sua apresentação, Rubens, o doutor Paulo pediu para fazer uma, não sei se uma correção ou uma adequação. Então, vou passar a palavra para o doutor Paulo. Parece que é sobre o rei da ecologia e alguma coisa como tal. Vou contar a história do rei da ecologia. no município de São Simão eu tenho uma... No município de São Simão eu tenho uma pequena fazenda e uma criação de animais silvestres registrada federal e agora estadual também. e o prefeito da cidade um dia resolveu fazer uma grande passeata. Convidou todas as cidades vizinhas a mandarem pessoas, bandas de música, colégios para desfilarem em homenagem ao aniversário de São Simão. E me convidaram e eu fui. Chegou lá e disseram aqui nós temos, queremos... Eu fui para assistir o desfile. O senhor, eu subo aqui nessa carreta, tinha uma porção de plantas ornamentais, vasos de plantas e coisas. Eu achei aquilo um exagero, mas, em todo caso, para não desagradar, eu tinha uma cadeira lá, assentei, e começou o desfile. Hora tanto do desfile, parou e eu tinha percebido que na frente da carreta estava um rapaz carregando um cartaz, um cartaz grande. Aí, eu aproveitei a ocasião, desci na carreta e fui ver o que dizia o cartaz. O cartaz dizia o rei da ecologia. Então, eu morri... Mas, eu fiquei sumamente envergonhado e pensei com os meus botões, graças a Deus, nenhum colega meu está aqui por perto. Daí veio a história do rei da ecologia. mas, eu queria também apoiar o que disse o professor Pado e o Rubens e o Ezequie, a respeito da recuperação da Mata Atlântica. Eu acho que o governo do Estado de São Paulo está fazendo realmente um esforço exemplar e que nunca foi feito igual para recompor a Mata Atlântica. E há também uma lei econômica que não é uma lei assim em vigor, digamos assim, ninguém é obrigado a seguir, mas que está ajudando também nessa campanha muito meritória do governo do Estado, que é a seguinte, aonde não entra o trator, não é mais econômico fazer agricultura moderna. E essa lei é uma lei que desencoraja muita gente de plantar coisas, aliás, de derrubar e fazer agricultura em áreas que tem muito morro, muita, digamos, ocidentadas, áreas muito ocidentadas. E isso realmente faz com que o alto dos morros, a gente está vendo que é uma das áreas que o pessoal preferencialmente está conservando. Então, isso é uma coisa que se aplica não somente ao Estado de São Paulo, mas a todos os Estados que isso ajuda. E eu, nos últimos dois anos, eu viajo muito pelo interior do Estado de automóvel, nos últimos dois anos, eu só vi uma única derrubada do tamanho dessa sala, mais ou menos. Não vi praticamente nenhuma derrubada. E eu atribuo isso à ação do governo do Estado. Muito obrigado. Vamos dar início então aos debates, pedindo que os nossos palestrantes possam responder as perguntas formuladas. E eu sugiro e peço a opinião aqui do plenário, se a gente pode marcar até mais uns 15 minutos só de debate, na medida em que nós temos ainda o almoço e depois temos que liberar a sala para as 14 horas. Estamos de acordo? Está ok. Então, democraticamente, ninguém se manifestou contra. Temos mais 15 minutos de debate. A primeira pergunta é encaminhada para o professor Jolie. Na sua opinião, qual o diferencial do biota e que deveria ser seguido por demais projetos científicos que propiciam a interferência em políticas públicas e instrumentos legais? Da Adriana, que é engenheira florestal. Bom, antes de responder a pergunta da Adriana, eu vou fazer um adendo à minha palestra. Achei que o Rezek ia falar, mas ele falou tanto. Pegando um gancho na apresentação do Pádua, na semana passada foi aprovado pelo GEF, pelo Global Environmental Facility, um projeto capitaneado pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo, Secretaria do Ambiente do Rio de Janeiro, Secretaria de Meio Ambiente de Minas Gerais, de 26 milhões de dólares para a restauração de Mata Atlântica na Bacia do Paraíba do Sul. Portanto, envolvendo os três estados. E, certamente, nós vamos precisar muito do apoio da Fiesp no estabelecimento de parcerias para a gente potencializar, quer dizer, esse é o dinheiro que está sendo doado, uma parte vai para o pagamento de serviços ambientais e uma parte considerável vai para a restauração, reconectando fragmentos na região. Então, acho que é uma demonstração de o quanto de compromisso há atrás do que está sendo apresentado. Em relação ao programa ambiota, eu acho que nós tivemos um diferencial que foi o fato de a gente trabalhar durante toda a implantação, durante toda a criação do programa, sempre muito em conexão com a Secretaria do Meio Ambiente, que era o órgão que demandaria. Mas, sem tornar isso uma camisa de força para o pesquisador. A pior coisa que você pode fazer com o pesquisador é mandar ele estudar alguma coisa. Então, ele tem que trabalhar com aquilo que ele gosta, com aquilo que ele foi treinado, ele é especialista naquilo, e a gente que precisa saber utilizar essa informação. Então, a integração da informação, você ter um banco de dados integrado que te permite visualizar espacialmente, isso tornou-se uma ferramenta muito importante. A gente achou, ingenuamente, que isso sozinho seria o suficiente para orientar políticas públicas. Em 2007, por iniciativa da secretaria, nós fizemos um workshop para discutir, bom, mas os dados estão nesse formato, são disponíveis, mas não estão sendo utilizados, porque então houve todo um acerto de o que seria necessário para, de fato, a secretaria poder utilizar. Some-se a isso o fato de você ter continuamente concursos e gente sendo contratado como analista ambiental na secretaria. logicamente, vários dos doutores que nós formamos passaram nesses concursos, então, também tínhamos interlocutores que estavam muito vinculados à ideia do programa. Então, esse conjunto de estar trabalhando sempre pensando na realidade da conservação e, ao mesmo tempo, dando a liberdade do pesquisador trabalhar com aquilo que ele quer, é que permitiu esse diferencial de transformar o avanço do conhecimento em políticas públicas. A gente espera conseguir fazer a mesma coisa em relação à bioprospecção e as outras etapas que a gente está trabalhando. A restauração vai vir naturalmente como um acúmulo de conhecimento sobre as espécies, a distribuição, a germinação, enfim, toda a biologia da espécie para a gente poder usar nesses processos de restauração. Agora, uma pergunta para o Zé Augusto Pandoa, formulada por André Aguiar, da Universidade de Gammafili. Como o Brasil pode avançar no estímulo para o desenvolvimento da alfabetização científica em todos os níveis de ensino, um novo modelo econômico requer cidadania e conhecimento científico democrático, acesso a todos os cidadãos. Ela quer que você faça um comentário a respeito. isso é importante não só ao nível do nosso país, mas ao nível da humanidade como um todo. Existem alguns dados que trazem uma esperança. Eu sou um otimista, eu sou um otimista crítico, mas eu gosto muito daquela frase sejamos otimistas deixemos o pessimismo para dias melhores. Quando nós chegamos a dias melhores, nós podemos nos dar a luz de sermos pessimistas. Nós temos que ter um otimismo, no sentido de observar as coisas positivas que estão acontecendo como aqui foram demonstradas e também no sentido de que nós não estamos aqui para destruir esse planeta, nós estamos aqui para aprender a viver nesse planeta e continuar a nossa caminhada como humanidade. E tem algum dado, um dado muito interessante que é estudado pelos cientistas sociais que é o crescimento da taxa de alfabetização no mundo. Isso é um processo muito acelerado. Nós temos hoje um mundo ainda muito desigual, uma humanidade muito desigual. Nós temos um bilhão de pessoas com alto poder de consumo, um bilhão de pessoas com um poder de consumo bastante elevado, quatro bilhões de pessoas pobres, numa situação de pobreza ou classe média, e um bilhão de pessoas vivendo numa situação de carência extrema. Nós temos que equacionar essas duas coisas. Como encontramos a sustentabilidade ecológica da humanidade no planeta e nós aqui no nosso país e como nós equilibrarmos mais a humanidade, enfrentar o desafio da desigualdade global e enfrentar o desafio da crise ecológica. Agora, tem um dado que é transversal em relação a tudo isso. Nós já estamos chegando a 82% de pessoas alfabetizadas no mundo. Isso nunca existiu na história. Nunca, nunca os meios de comunicação circularam tanto, a informação circulou tanto, nunca nós tivemos tantas pessoas sabendo ler e escrever e isso vai trazer necessariamente uma reivindicação de cidadania, uma reivindicação de participar das coisas e nós temos uma obrigação, um dever de facilitar o conhecimento científico e disseminar o máximo possível. Eu gostei desse termo alfabetização científica. Alguns falam em alfabetização ecológica, que é uma coisa importante também. Eu já conheci PHDs que são analfabetos ecologicamente. Tem muita inteligência, mas não tem um conhecimento básico dessa nova perspectiva sistêmica da integração, da interação das coisas que a ecologia traz. Nós temos que, ao nível das políticas públicas, da pesquisa, nós temos que ser proativos na construção do conhecimento. Um país como esse, que tem essa biodiversidade, nós temos que estudar, isso vem sendo, a FAPESP é exemplar nisso, nós temos que estudar essa biodiversidade, nós temos que reconhecer a nossa tropicalidade, as características do nosso território, porque, infelizmente, ainda existem, no passado existiam mais, os pacotes tecnológicos vindos de fora. Nós adotávamos pacotes tecnológicos que, muitas vezes, não tinham nada a ver com a nossa realidade ecológica. Então, é um trabalho que caminha em várias dimensões, a pesquisa, o ensino, o acesso à educação e todos os meios criativos possíveis para nós auxiliarmos a alfabetização científica, ecológica, auxiliarmos que as pessoas tenham o direito de participar. E a mudança da sociedade no sentido da alfabetização, que no Brasil vem sendo bastante rápida também, é um trunfo com o qual nós podemos contar. Assim como nós podemos contar, no caso dos trópicos, do Brasil principalmente, com a capacidade regenerativa da natureza. Como já foi dito aqui, a natureza nos dá a mão nessa recuperação ecológica do território. Muito obrigado, Padua. Há uma pergunta agora para o secretário Rubens Rizek. O Estado de São Paulo possui um programa de descentralização da gestão ambiental aos municípios muito interessante, que prevê ações concretas em dez diretivas ambientais e que formarão uma nota que determinará determinará a posição do município no ranking ambiental de municípios paulistas. Não seria o momento de incluir alguma diretiva de biodiversidade no programa, tendo em vista a importância de envolvimento das esferas subnacionais para aumentar a efetividade das políticas ambientais? Quem faz essa pergunta é o Felipe Quaresma, gestor público. Muito obrigado pela pergunta. Tem toda razão, Felipe Quaresma. Nós já temos nas dez diretivas do programa Verde Azul. Olha, o programa Verde Azul acho que merece uma explicação muito rápida. É um programa de grande sucesso, é um belo de um case. É aquele que eu disse que as prefeituras se envolvem, as comunidades se envolvem. Agora, nesse processo eleitoral, o que acontece? O ranking do município no município Verde Azul, que é o programa estadual, é discutido na eleição. Então, o candidato de oposição fala assim, este prefeito fez com que o nosso município caísse quatro posições no ranking do município Verde Azul. Já o prefeito que subiu... Então, na verdade, há uma conjunção dos vetores políticos que se unem com essa espontânea vinda de interesse da sociedade pelas questões de ecologia com a educação ambiental, ele funde tudo isso. E como é que a gente faz? A gente monitora os municípios em dez macrotemas, dez diretivas, que têm cada uma destas. Então, por exemplo, resíduos sólidos. Então, a gente vai analisar como é que é o tratamento de resíduos sólidos no município, se ele tem plano municipal de resíduos sólidos, como é que é o índice, porque nós damos uma nota para cada município de resíduos, enfim. Aí vem lá. E, na questão da biodiversidade, ela está colocada em várias das diretivas. Agora, a comissão já está trabalhando na revisão da diretiva biodiversidade do município Verde Azul. Então, eu queria parabenizar quem fez a pergunta, porque ela é absolutamente própria e vai acontecer. Tem mais uma pergunta aqui para o Rubens Rizek, no seguinte sentido. A RPPN, Estado de São Paulo, mais pagamento de serviços ambientais, publicado em 5 de junho de 2012. Comentar essa medida. Olha, tem duas coisas que nós estamos estudando lá em São Paulo com relação às RPPNs. Primeiro que, se a gente for... As RPPNs, elas estão se multiplicando em progressão geométrica. Isso é muito, muito bem-vindo. Mas muito bem-vindo. Agora, nós pretendemos acelerar ainda isso com duas medidas. A primeira é o que foi assinado agora, semana passada, que é o PSA, que é o Pagamento de Serviço Ambiental para a RPPN. Ou seja, o cidadão tem um remanescente, ele é dono de um remanescente importante, ele cria a RPPN, ao criar a RPPN, ele joga essa... Uma unidade de conservação. Joga no nosso Atlas e RPPN, que, aliás, a gente está desenvolvendo em parceria com o WWF. A fiscalização, ela vai de outro tipo, você gera pesquisa nesse fragmento, você gera corredores, você coloca nos estudos de áreas prioritárias e o sujeito recebe por isso. Ele recebe por isso. A outra coisa, isso foi lançado agora, a outra coisa que ainda não foi lançada, mas está em estudo, é uma nova categoria, a proposta de uma nova categoria de unidade de conservação. Isso é um pouco polêmico, mas parece muito apropriada, que é a RPPN de uso sustentável. RPPN de uso sustentável. Gostou dessa, Juli? Então, durma com um barulho desse. Temos uma pergunta aqui. Temos uma pergunta para o professor Joli. Qual a percepção da mesa, mas aí entendi que devia ser mais encaminhada a você, Joli, quanto à efetividade de mecanismos de mercado de carbono no estímulo à recuperação de trechos e corredores ecológicos da Mata Atlântica? Olha, é enorme essa possibilidade. O projeto GEF que eu acabei de mencionar, a gente, infelizmente, tinha no Brasil uma dicotomia na qual o Ministério do Meio Ambiente só submetia ao GEF projetos de biodiversidade e o Ministério de Ciência e Tecnologia só projetos de mudanças climáticas e de carbono. Nesse um ano que eu estou no governo, o Braulio Dias ainda era o secretário de Biodiversidade e Florestas, depois foi substituído pelo Roberto Cavalcanti. A gente achou que era uma burrice isso, principalmente porque se você aplica para recursos de duas carteiras, se aplica biodiversidade e carbono, te permite acessar um outro nível de financiamento, se eu sobe de patamar de nível de financiamento possível. Então, nós fizemos esse projeto de restauração dos corredores biológicos no Vale do Paraíba como um projeto de carbono, principalmente, é ciência e tecnologia e está principalmente de carbono, mas que tem uma parcela considerável de biodiversidade. E a ideia é que a gente consiga potencializar com parceiros, a gente sabe que o Instituto Etos, por exemplo, coordenou um grupo grande pensando em restauração de corredores, a Fibra tem um envolvimento grande nisso lá no Vale também, então, procurar esses outros parceiros, além da agência do Comitê de Bacia do Vale, para tentar potencializar em cima desse, a restauração gerando créditos de carbono, porque isso é uma das maneiras da gente conseguir alavancar muito mais recursos. Se isso for bem sucedido, e eu acredito que será, é um projeto de cinco anos, a gente pode estar utilizando isso para restauração de outras áreas no Brasil, usando esse modelo de valorização do carbono aqui. Obrigado, Joli. Temos agora aqui, em respeito à decisão desse plenário, muitas perguntas e que não poderão ser respondidas, mas nós ainda temos alguns poucos minutos, e eu vou pedir, então, que o professor Joli e que o Pádua respondam a mesma pergunta e depois o secretário Rubens Rizek. Ao doutor Joli e Pádua, encaminhado por Emerson Oliveira, da Fundação Grupo Boticário. Qual a importância das unidades de conservação para a preservação e recuperação da Mata Atlântica e o que o governo federal precisa fazer para ampliação e implementação? Há mais de 10 unidades de conservação prontas para serem criadas. Até o primeiro parque nacional do Brasil, Itatiaia, ainda não foi regularizado fundiariamente. Quer responder, Pádua? Joli, Joli, por favor. A questão de regularização fundiária é um problema gigantesco nas nossas unidades de conservação. A grande maioria tem problemas, não foi regularizada. Aqui no Estado de São Paulo há uma política de usar recursos da compensação ambiental para regularização fundiária. Então, pouco a pouco, as áreas dentro do possível estão sendo regularizadas. Algumas viraram precatórias por desapropriação indireta. Então, há toda uma questão que não é fácil de ser solucionada. Não há financiamento externo que resolva isso. Isso tem que ser decidido com recursos internos, porque a conservação, a regularização fundiária é uma responsabilidade do país e elas servem não só para preservarem a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos aonde elas são criadas, mas elas servem, por exemplo, para nós fazermos restauração de áreas de Mata Atlântica. Nós precisamos de áreas bem conservadas de Mata Atlântica para fornecimento de sementes e existe no Estado de São Paulo todo um programa de manter variabilidade genética, existe mais de 5 mil matrizes de árvores, de 250 espécies de árvores que já foram identificadas para coleta de sementes. Então, você precisa ter uma área bem conservada, inclusive para entender como é que era o funcionamento, qual era o grupo de interações que a gente tinha dentro daquela situação. Então, ela serve também de modelo. No caso de São Paulo, a gente ainda tem também a questão da transformação de quase 80% do litoral em áreas de proteção ambiental marinhas. Então, isso também é um reflexo da preocupação que você tem com a Serra do Mar, porque a região costeira está diretamente sob influência do que a gente está fazendo na Serra do Mar. Então, é um conjunto de diretrizes que estão fortalecendo esse aspecto de conservação. as mesmas diretrizes funcionam no nível federal. Há, talvez, diferenças na velocidade do processo político, no momento que cada Estado ou a Federação está vivendo, mas as diretrizes são basicamente as mesmas. Se o Padra quer comentar. É, só complementando, eu concordo com o que foi dito. Primeiro, existe uma... Para nós termos também um pouco mais de otimismo, as mudanças que vêm acontecendo no Brasil, fruto do esforço de todos, nas últimas décadas são consideráveis. Existe um número que eu falo muito fora do Brasil e impressiona as pessoas, de 2003 para cá, o Brasil criou 73% das áreas de unidades de conservação no mundo. Eu não sei se esse número já foi... A gente precisa socializar essa informação. Significa que nós fizemos um ponto de inflexão, nós criamos muito pouco até um determinado momento e, nas últimas duas décadas, foi um ritmo muito intenso de criação de unidades de conservação e o mundo está criando pouco. Também tem isso. Outros países precisam fazer um esforço maior. Mas, além de tudo que foi dito, eu acho que nós temos que começar a pensar as unidades de conservação, respondendo ao colega da Natura, da Boticário, desculpe. Eu gosto muito das duas. eu acho que nós temos que ver a unidade de conservação também, não só na Mata Atlântica, a Mata Atlântica é um caso muito especial porque os remanescentes é o caso de desmatamento zero mesmo, como foi dito. Nós temos aqui ter um processo de restauração, de ecologia, de recuperação, mas tanto, mas mesmo aqui na Mata Atlântica, especialmente na Mata Atlântica e no Cerrado, as unidades de conservação devem servir também para a gestão do território, para disciplinar a ocupação do território de uma forma inteligente. Então, quando nós criarmos unidades, nós temos que pensar, primeiro, diferentes tipos de unidades que formem mosaicos ao nível das bacias, ao nível das regiões e que venham junto com o zoneamento econômico e ecológico. Isso é uma coisa muito concreta. Eu estive recentemente fazendo um trabalho de campo em Alta Floresta, no norte do Mato Grosso, e você vê uma fronteira que desmatou muito e abre um verdadeiro colchão de diferentes unidades que impede que a fronteira avance e isso está gerando um efeito positivo porque, aliás, exemplar, a própria fronteira, a própria cidade está repensando todo o seu manejo territorial, econômico, convivendo com essa proteção ambiental das unidades de conservação. Então, acho que nós temos, a legislação brasileira é boa, nós temos diferentes tipos de unidades de uso, de preservação integral, de uso sustentável, mas é muito importante nós pensarmos um manejo sistêmico das regiões combinando vários tipos de unidades e diferentes tipos de uso econômico que possam conviver de uma forma harmônica. Mais um dado sobre essa questão das unidades de conservação. Muito obrigado, Padua. Então, a última pergunta aqui, eu vou fazer, na verdade, são duas perguntas que têm muito a ver para o Rubens Rizek. Existem programas aplicados às populações tradicionais do Estado de São Paulo, como, por exemplo, os caixadas? O que você pensa sobre as populações tradicionais como colaboradores para a preservação? E, no mesmo sentido, no projeto de retirada das famílias das áreas para a sua recuperação, como tem sido trabalhada a questão cultural e histórica dessas famílias? Tá, vamos lá. Não, isso é uma coisa que eu acho que a resposta é óbvia. População tradicional, você protege e respeita. A definição das populações tradicionais também não é algo tão misterioso. se você chega nas comunidades, o professor Paulo Nogueira nos ensinou a fazer mosaico. Então, eu mostrei aqui para vocês, agora, Jureia, nós estamos redesenhando para ter um mosaico justamente para dar uma certa proteção às populações realmente tradicionais, assim considerados tradicionais que você conhece. Agora, malandro, se disfarçar de população tradicional para fazer chacra de veraneio, não. Então, aí, assim, pega um pouco mal quando eu digo isso. Mas todo mundo sabe quem é o seu Matias, quem é a família dele, e a importância dessas populações tradicionais para a conservação. Elas fazem parte. Agora, o sujeito fazer o escudo humano das populações tradicionais para uma exploração criminosa, aí não. então, muitas vezes, você tem reações na sociedade e aquela coisa, tem que ver direito. Será que alguma população tradicional mesmo que está sendo afrontada ou é alguém fingindo? Então, só isso. Ok. Muito obrigado, Luiz. Posso complementar uma coisinha? Claro, por favor. Eu esqueci de mencionar uma coisa que eu acho importante. Nós sermos criativos, por exemplo, nós temos que criar também unidades de conservação para a segurança ambiental. Por exemplo, isso está sendo planejado também em lugares onde nós temos serras e essas tragédias que acontecem, inundações. Existem áreas onde passa, costumam passar o movimento das águas e ali precisam ser criadas unidades de conservação, por exemplo, para garantir a segurança das pessoas. Isso é só um exemplo interessante para nós não ficarmos mais só naquela ideia atomizada de proteger uma partezinha da natureza. nós pensamos as unidades e os muitos serviços ambientais e sociais que elas prestam. Muito obrigado. Então, no encerramento aqui deste painel, primeiro, queria dizer que nós tentamos terminar dentro do prazo, acho que atrasamos em poucos minutos, mas isso se deveu, evidentemente, à qualificação dos nossos palestrantes. Seguramente, estava previsto para uma hora e meia, nós estamos já há duas horas discutindo, temos inúmeras perguntas, peço desculpa, não podemos responder essas perguntas, e quero dizer que a gente vai entregar aqui para a Maria Cristina Murgel, para os que não se identificaram e que não colocaram aqui o seu e-mail, que o façam para que seja encaminhado aos palestrantes e eles possam responder. Quero encerrar dizendo aqui da minha satisfação, do meu prazer de ter coordenado esse painel aqui com as pessoas dessa qualificação, companheiro e amigo Joli, companheiro secretário Rubens Rizek, o autor e professor José Augusto Pádua, o nosso grande, o rei da ecologia, nosso eterno rei da ecologia, doutor Paulo Nogueira Neto, por toda essa qualificação e também pela qualificação desse público aqui interessado, que ficou durante duas horas pacientemente, discutindo e apresentando perguntas muito inteligentes. Muito obrigado, pessoal. Aplausos Aplausos Obrigado.